Fala rapaziada que assiste o meu canal beleza para quem não me conhece eu sou o Daniel Bastos e para quem já me conhece estamos junto aí com mais um vídeo e rapaziada é o seguinte galera no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês uma nota que a Garena lançou galera falando que vai acabar não né velho vai descer aqueles carinha que se beneficiaram dois hacks aí ó aqueles caras que foram ajudados pelos hacks a subir para a patente mestre beleza não é aqueles que estão que estavam usando o hack aqueles que estava sendo carregado estava no mesmo squad dos hacks mas não estava usando o hack beleza então galera a Garena ela ela desceu aí ela desceu aqueles carinha que estava no mestre e foram ajudados para o bronze galera para o bronze meu parceiro então se você conhece algum algum amigo seu alguém que estava no mestre há pouco tempo e agora está no bronze você já sabe porque foi manda lá uma mensagem para ele falando e aí o que aconteceu galera se você conhece alguém que aconteceu isso desceu do mestre para o bronze comenta aí embaixo rapaz se é seu amigo se é seu colega se você viu comenta aí embaixo que eu preciso saber beleza galera então aí galera tem um novo bug da tirolesa também galera ontem morri para o bug da tirolesa então se você já pegou algum cara que tem o bug da tirolesa manda para mim no instagram beleza galera se inscreve no canal deixa seu like falou e eu vou mostrar para vocês agora galera aí a nota da Garena vou mostrar agora para vocês aqui ó agora é agora a informação oficial a Garena mandou para a patente bronze todos aqueles jogadores que de alguma forma se beneficiaram de hacks ou bugs do jogo se você tem um amigo que era mestre ou diamante e viu hoje ele estava na patente bronze esse foi o motivo esse jogador foi beneficiado por uso de hack essa regressão não inclui jogadores que usaram hack diretamente pois eles foram banidos permanentemente do jogo então rapaziada essa foi a nota que a Garena lançou então galera se você gostou dessa notícia se você gostou dessa notícia aqueles caras que zombaram de você quando matou você jogando com os hacks agora é sua vez de rir dele beleza então galera é isso aí se inscreve no canal deixa seu like fica uma gameplay topzera falou é nóis e fui cachorrão Legendas por Tchau Música Dance to our song, dance all night long till the lights come on It's too late now, I remember every scene And how careless we got It's too late now, I remember you and me And how careless we It's too late now, I remember everything And how careless we could be 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 Late nights, long fights It felt right, we were alive We would go out, we were so loud We were so proud, we had no doubts Weekends and weekdays We'd spend our own way We were careless, we were fearless We were reckless, time was precious We love to waste time, whiskey and wine Drinking all night, asleep by your side Finally alive, we would just drive Never arrive, our journey was live Staying out late, testing our fate Running away, we live for today Young and so bold, never get old Screw what we're told, we can't be controlled It's too late now, I remember every scene And how careless we could be It's too late now, I remember you and me And how careless we could be It's too late now, I remember everything And how careless we could be 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 It's too late now, I remember you and me And how careless we could be And how careless we could be And how careless we could be But it's too late now, I remember you and me And how careless we could be All day and all night, would stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk, and then hook up We were okay, we were alright Staying awake, till the sunrise We were in love, couldn't stop us Like a good drug, never run off We hook up in my car, driving so far Play your guitar, you'd show me your heart Let down our guards, think with our hearts Stare at the stars, we were never apart Drinkin' too young, way too much fun Out in the sun, or in when it's gone Took you to prom, dance to our song Dance all night, long to the light In some ramen Little Jared Know that you need Maybe a pain Where you're fun You're not just You don't come My Ziel-etics Are you Tchau, tchau.